Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e esse é o Nitro Blog. E hoje eu trago uma sugestão de leitura aqui, que é o A Filha do Império, que é um livro de Rainbow the First e Jenny Wurtz. Primeiro eu queria agradecer a Ana Cristina Rodrigues do blog Talkative Bookworm, que me enviou esse livro. Muito obrigado, o livro é sensacional, tá? Ana Cristina Rodrigues tem o blog, vou botar o link aqui embaixo. Ela também é escritora, editora, editora Aquário, faz um monte de coisa. Dá uma olhada lá, visita lá o blog dela. Leia os contos dela, que são sensacionais, né? Tá pra lançar, tem um monte de livro já lançado. E o A Filha do Império é um livro que eu curti pra caramba, principalmente porque ele tem uma personagem feminina forte, que é a protagonista da história, que é bem legal, que é a Amara. É uma história que se passa no mundo de Kalawam, que é um cenário de fantasia diferente daquele tradicional de fantasia medieval europeia. Esse aqui é uma fantasia medieval oriental, de inspiração oriental asiática. Coreia, Japão. Lembra muito o Japão medieval da era dos samurais, dos daimiyos. Então, quem curte o lobo solitário, o quadril do lobo solitário, filme de samurai e tal, acho que vai gostar bastante desse livro. Tem muita coisa da China também medieval, da China feudal, da Coreia feudal também. E conta a história de Mara, que é a filha mais nova de um clã, do clã dos Acoma. Ela é forçada por uma série de acontecimentos a assumir o controle do clã. E ela passa por um processo de aprendizado brutal, porque é um mundo extremamente patriarcal, onde é o homem que manda e tudo, bem no estilo do Japão feudal. E ela passa por um processo de aprendizado, e ela tem que se adaptar rapidamente a esse universo, a esse mundo patriarcal, enfrentando diversos perigos. Mas ela é uma personagem muito interessante, eu adorei a personagem. Ela é super inteligente, ela se adapta facilmente à situação, ela vai criando uma rede de intrigas e tudo, e planos, é bem legal a história. A história tem de tudo para agradar quem curte fantasia, que eu adoro fantasia. O meu estilo que eu escrevo, e que eu leio, apesar de eu ler de tudo, adorar literatura, para mim tudo é literatura. Fantasia é o meu xodó. Então, para quem curte fantasia, vai gostar a beça. Principalmente quem curte fantasia de conspiração palaciana, de política, que ele fala assim, com um foco mais na política. Mas tem assassinato, ação, ação épica, exércitos, muita tensão, um livro extremamente tenso. Tem romance, intrigas, e por aí vai. Muito legal mesmo. A prosa, eu gostei muito da prosa. A prosa é uma... Esse livro é escrito em duas mãos, né? Eu não conhecia a Jenny Wurtz, já conhecia o Raymond Feist, é fera, monstruoso, vendeu milhões de livros no mundo inteiro de fantasia, um autor feríssimo. Eu não conhecia a Jenny Wurtz, fiquei conhecendo com esse livro, já estou atrás dos livros dela, né? Eu gostei muito do estilo dela. Dá para perceber o toque que ela deu na história, porque eu conheço bem a prosa do Raymond Feist, né? Eu, diferente do normal, que normalmente, ultimamente, eu leio mais no meu Kindle, mais e-books, né? Mas como eu recebi, ganhei esse livro maravilhoso, eu resolvi ler e ler, eu só leio em inglês, né? Mas quando... do original. Mas eu resolvi ler em português para dar uma olhada, assim, na tradução, para ver essa tradução da coleção Bang, da série de emergência, eu gostei demais, então está muito de parabéns, né? Eu também sou o tradutor, então eu tenho que reconhecer um trabalho bem feito. Está de parabéns o Rui Azeredo e o José Remélio. O texto está muito legal. A prosa, um pouquinho de técnica narrativa, o pessoal aqui, que curte aqui os Letrodicas, dicas para os escritores iniciantes aqui do blog, do canal, né? Um pouquinho de técnicas narrativas. A prosa é bem clara, bem direta, ela corre, ela flui, tranquilo. Tem alguns momentos, assim, poéticos, algumas símiles, algumas metáforas, mas nada que carregue o texto. As personagens são bem construídas. Gostei demais da construção de personagens, principalmente da protagonista, que é bem complexa, ela tem vários aspectos. Às vezes ela toma até algumas decisões que eu fiquei meio assim, mas por que ela fez isso? E isso, para mim, é um sinal de personagem legal, que é um personagem que surpreende o leitor. O ponto de vista alterna, a primeira vista eu achei que era, tipo, terceira pessoa limitada, como está mais comum ultimamente, mas tem momentos de onisciente. É muito comum isso em fantasia, porque você tem que cobrir um monte de narrativa, né? Então tem momentos de narrador onisciente. É um livro legal para quem aí está começando a escrever, quem curte escrever fantasia. É legal para você ler e estudar as técnicas aqui. Está tudo show, bem pró mesmo, bem profissa mesmo. Tem, trabalha vários temas interessantes, como machismo, patriarcalismo, a questão da honra, né? Tem muito o lance da honra guerreira e da servidão, né? Do guerreiro que serve a um mestre, bem naquele esquema de samurai. E fica aí a recomendação. Para quem que eu acho que vai curtir esse livro? Bem, quem curte filme do Akira Kurosawa, eu senti que eu estava assistindo, vendo um filme do Kurosawa, assim, aqueles filmes de samurai, ou aqueles filmes épicos chineses, né? Lembra muito o esquema, o cenário. É um cenário de fantasia, né? Mas lembra. Quem curte fantasia, quem curte romances de personagens femininas fortes, que levam a história, né? Que realmente atuam na história e não só reagem aos personagens masculinos, né? Então, essa é uma dica. Eu senti que o livro é meio uma metáfora, porque esse é um livro de 86, da década de 80. Eu achei que o livro, não sei se foi coisa da Jenny Wirtz, é meio uma metáfora do drama das mulheres nos anos 80, principalmente nos Estados Unidos, que elas começaram a tomar conta do ambiente dos negócios, de Wall Street, das grandes empresas, e elas tiveram que se adaptar ao mundo brutal e quase sem ética nenhuma do business, né? E eu entendi, a minha interpretação desse livro foi meio por aí, que é até que ponto você tem que despir da sua humanidade para poder competir dentro de um universo brutal de clãs, né? E no nosso mundo seria as grandes corporações, as grandes empresas, os clãs guerreiros de hoje, né? Do nosso mundo corporativo. Então, fica a dica. É um livro muito legal. Curti demais. Amara. É uma personagem. Vou ler o volume 2 e o volume 3 assim que sair. Eu acho que o volume 2 já saiu. Já vou dar uma olhada lá na Amazon para ver se eu já pego o meu volume 2. E fica aí a dica. A filha do império. E vamos continuar lendo, pessoal, porque ler é doido demais. Até! E aí E aí E aí